E o repórter Bruno Pinheiro está ao vivo com o secretário de Educação e tem mais informações. Bom dia, Bruno. Ok, Oliveira, a gente continua ao vivo nesse momento, acompanhando o secretário que tem mais informações. Secretário, muito obrigado em receber a nossa equipe. O senhor já repassou que não tem nenhuma ligação em relação a essa investigação, que essa obra foi realizada, mais contratos. O senhor não tinha nenhuma ligação com a construtora que realizou essa obra. O que o senhor tem a explicar diante dessa investigação, dessa operação na manhã de hoje, secretário? Essa obra foi feita na primeira licitação em 2012, depois essa empresa veio a não concluir o processo. Em 2016, na gestão anterior, foi feita outra licitação, onde essa construtora ganhou no programa eletrônico, e começou aí em 2017, começou efetivamente a obra. Eu entrei em março de 2018, onde eu apenas concluí a obra, pagando o que é devido à empresa, e entregando hoje esse CMEI à sociedade que tem 300 alunos na região do CPA. Então, eu entendo que o papel do Ministério Público, o papel da Polícia Civil, entendo a decisão, claro, recebo com muita tranquilidade a decisão judicial. E decisão judicial não se discute, cumpre-se. Então, eu também, para não fazer qualquer situação que amanhã esteja, já que há um afastamento do meu cargo, eu peço a exoneração que fique tranquilo, o prefeito fique tranquilo, e também não prejudique o andamento da secretaria, e tenha uma investigação mais tranquila possível. Porque de tudo que nós fizemos dentro da frente da secretaria, essa é uma situação que não compete a nós diretamente, não houve qualquer forma de ingerência ou fraude no processo do estatório. E vale ressaltar que o que estão vinculando em torno de 2 milhões de reais foi pago à empresa, não procede, é em torno de 30%, 40% a menos que isso, e foi feito exatamente o que aconteceu. Exatamente em relação a isso, que essa obra iniciou em 2012, e entre 5 anos, que é em 2017, houve esse outro orçamento que chegaria em torno de 60% a mais do que era essa obra. Já respondendo sobre isso, qual que era a ligação do senhor com essa construtora? O senhor era sócio ou não? Essa obra teve que ter três gestões para terminar ela, nós que terminamos, ela começou em 2012 e ninguém deu conta, nós fomos lá e terminamos, e o prêmio é esse que eu estou recebendo. Sobre a construtora, eu tenho já, como eu coloquei nos autos, fui sócio de um, em outro segmento, totalmente diferente de um dos sócios dessa construtora. Ou seja, é um liame um pouco extenso, né? Se for assim, muita gente que vende poder público hoje não poderia estar vendendo. Então, não foi eu que listei, não foi eu que iniciei, não foi eu que pedi, eu simplesmente terminei uma obra que foi iniciada pela gestão anterior, do secretário anterior, e que não foi terminada nas gestões anteriores. Ao final, o senhor tinha uma ciência de que esse investimento, no final da obra, era o valor exorbitante, que era muito alto? Não, o contrato, como eu falei, o contrato esperado era 2 milhões, nós gastamos 1 milhão e 400 para terminar a obra, que a gente assumiu a obra com 20, 30% da obra parada, com mato alto, caído, sociedade cobrando, muita gente da região ali sabe disso. Nós terminamos a obra, né? E gastamos menos do que é estipulado. O que está acontecendo é alguma situação em 2012, 2013, e nós ainda vamos averiguar, levantar as informações da secretaria, uma vez que nós não estamos mais na secretaria, para poder fazer as nossas defesas. Rapidamente, secretário, em relação ao mato, ainda continua lá, recebo de manhã, tem muito mato lá ainda, só que ainda, só para a gente finalizar, em relação, o senhor estava dizendo, os documentos que foram localizados hoje, eles são suficientes para comprovar isso que o senhor está repassando, que o senhor não tem nenhuma ligação? Primeiramente, bem rapidamente, esse mato que deve estar lá, deve ser do terreno Valdir ao lado, que não é nosso. Nós temos também muito bem construído lá, com investimento de 1 milhão e 1 milhão de reais. Sobre a questão dos outros documentos, eu tenho plena certeza, confio no judiciário, que vai ser averiguado no seu tempo, e vai ser aí, quero convocar aqui também, que quando nós tivermos essa conclusão, eu tenha toda essa coletiva também à disposição minha. Ok, então, secretário, muito obrigado, Oliveira. São essas as informações, eu volto a qualquer momento com mais informações. Obrigado.